Se você já ouviu o som de John Lennon, Jimi Hendrix, Alice Cooper, com certeza você conhece o trabalho do engenheiro de som e produtor Roy Cicala, que apesar de ter nos deixado em 2014, tem o seu legado preservado. A Sound On Sound está aqui no Estúdio A9 em São Paulo, que foi construído pelo Roy Cicala. Jeff, como é que você entrou em contato com o trabalho do Roy, com o Roy? Assim, eu como fã dos Beatles, sempre acompanhei ficha técnica de disco, etc. Então, o Roy era um cara que estava envolvido na gravação de todos os discos da carreira solo do John Lennon. Quando eu fiquei sabendo que ele estava no Brasil, através de um amigo meu, Horício Gargel, aí eu acabei arrumando um jeito de encontrar com ele e a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos, principalmente mixagem e masterização. Até por toda a chance que ele teve de trabalhar com artistas tão incríveis, ele gostava muito de experimentar também, né? E uma outra parte bem interessante, que é o que esse legado ficou aqui, que eram os periféricos que ele usava no estúdio. Todos eles tinham modificações específicas, feitas por ele. Então, ele pegava equipamentos tipo limiters, compressores da área de broadcast e faziam adaptações que funcionassem melhor dentro da música. Todos esses equipamentos que estão aqui, essa coleção de equipamentos que está aqui, todas elas são modificadas por ele. Nenhum desses equipamentos que estão aqui, esses CBS, eles não são padrão. Eles são modificados pelo Roy. Jeff, e como é que foi a concepção, a construção do estúdio A9? Então, esse estúdio foi concebido, inspirado no Record Plant em Nova York, na construção original. É claro, salvo as proporções, a gente não tem o mesmo espaço do estúdio original, mas o Roy fez questão de alguns detalhes específicos que ele queria que seguisse. Então, nós temos aqui, temos o chão flutuante, a isolação das paredes, seguindo também o mesmo tipo de construção que foi utilizado lá, o conceito da sala. Quem fez a construção do estúdio foi o Carlos Wittweller, que é um projetista de estúdio muito importante aqui no Brasil, seguindo as orientações pessoais do Roy. Nós temos as plantas originais do Record Plant, que foram usadas para esse projeto. Você vê as plantas, elas têm anotações, a caneta, coisa que foi realmente usado, que era o estúdio original. E tem todos os detalhes da construção das paredes, da parte elétrica. O estúdio A9, ele é composto dessa sala de mixagem, onde a gente está. Junto com ela, temos uma sala de gravação, onde é uma sala orientada para gravação de vocal, um overdub de violão. É uma sala muito boa para gravar amplificador de guitarra também. A gente tem algumas coisas que foram concebidas por ele. Por exemplo, eu tenho conexões no corredor, para que a gente possa usar um amplificador de guitarra no corredor e conseguir o reverb natural do corredor. Nós temos também uma conexão dessa sala A com o estúdio embaixo. A gente tem uma outra sala de gravação, onde tem os instrumentos, eu tenho o Orgon Hammond, tenho o piano, o piano Wulitzer, tenho o piano Rhodes, tenho o piano Stanway, tenho a bateria, uma Rogers de acrílico dos anos 70, tipo a Ludwig do Bohan. Fora isso, todos aqueles teclados do Apollo, aqueles teclados vintage, que ele é um colecionador de teclados. Tem a Arp, Moog, etc. Até o Melotron original. Qual é a coleção de microfones que vocês têm aqui? Nós temos uma coleção de microfones bem interessante e bem eclética. Eu tenho a KG C12VR, tenho o Neumann 87, eu tenho o nosso preferido aqui, que é o que todo mundo gosta sempre de usar, o TLM67 da Neumann. Eu tenho um U67 de 1964 também, que também está disponível para utilizar. Eu tenho o setup de microfones da Sennheiser para a bateria da série 900. Tenho os clássicos MD421. Mais alguns que eu não me lembro, tem Bruan Care para gravação de violão e alinhamento de sala. A monitoração da sala são o Neumann, o KH 120 para a Near Field, o 310, que é o tamanho médio. E os monitores grandes da sala são os Westlake, que tem uma história até interessante, que eles ainda foram construídos pelo Tom Ridley quando ele ainda estava iniciando na Westlake. E depois, quando o Roy montou esses monitores de volta aqui no estúdio, porque eles estavam guardados, desde a época do Record Plant, eles estavam guardados, o Tom Ridley deu ainda auxílio para ele, para setar os monitores na sala novamente, como que ele deveria fazer. Jeff, vamos falar um pouquinho do coração do estúdio que está aqui atrás da gente? Então, isso aqui foi uma exigência pessoal do Roy de ter uma console Nive, porque ele queria retomar a sonoridade que ele tinha no Record Plant. A Nive original do Record Plant, ela está aqui no Brasil também, ela está no estúdio Mosh, era uma versão, era uma Nive V2. Essa daqui não é a mesma, é uma V3, que ela foi adquirida depois, essa console. Ela veio desmontada e assim, evidentemente, como é uma console vintage, ela precisava de muitos cuidados. Então, ela demorou algum tempo até ela estar pronta para utilização. A gente foi restaurando ela parte a parte e hoje eu tenho, assim, podemos dizer que 95% dela restaurada. Então, essa console, ainda da Nive original, não é AMS Nive, e ela tem pré-compressor, DS, equalizador, 8 vias de auxiliar, o small fader, tudo isso por canal. É uma mesa de 36 canais. Jeff, vamos falar um pouco também dos periféricos e do que a gente tem aqui de original? Esses limiters da CBS, que a gente tem aqui, eu tenho um, dois estéreo, mas eram limiters originais do broadcast. E aí eles foram feitos pequenas adaptações para que ele funcionasse bem dentro do áudio. E aí tem alguns outros equipamentos, como aquele compressor limiter, tem um par da Spectra Sonics, que são compressores óticos. E, assim, um detalhe muito legal aqui que a gente tem, eu tenho duas, dois reverbs EMT-140, originais dos anos 70, são aquelas plates, dois metros e meio de comprimento. Tem duas que estão lá no nosso porão. E o que tem de novo? De novo, eu tenho a parte de Pro Tools, que é justamente a ideia de juntar o novo com o vintage. Hoje em dia, não tem como você trabalhar sem uma estação de Pro Tools HD. Mas como é que vocês trabalham? Como é que vocês fazem a locação do espaço, dos equipamentos? Normalmente, não fazemos locação por período. Por se tratar de um estúdio analógico, não é tão simples assim você pegar, está com um cliente, acabou o horário dele, entra outro. O dia inteiro ou a semana, a gente faz um lockout, né? Por projeto. Jeff, quais são os trabalhos mais recentes aqui do Estúdio A9? Nós estamos participando da gravação do DVD Ira Folk, que foi gravado no Citibank, que foi gravado ao vivo. Eles montaram um formato acústico para esse DVD, mas não no formato tradicional do acústico. Eles fizeram como se fosse uma volta das músicas às origens como elas foram concebidas. E eles quiseram trazer isso para o público. A gente fez essa captação lá no Citibank Hall e trouxe para cá para fazer a finalização e mixagem. A gente teve aqui também a presença do Paulo Miklos com o novo CD solo dele. Foi uma produção conjunta com o Pupilo e o Apolo. Veio uma parte já pronta para cá, depois o Apolo contribuiu com algumas gravações, órgão-ramo, de harmonio, teclados, tudo dentro desse conceito analógico do vintage. E depois fizemos todas as vozes aqui também e finalizamos esse trabalho agora recentemente. Os produtores podem vir para o estúdio com o seu trabalho já encaminhado, já iniciado, ou então vir aqui e pôr a mão na massa. Aqui o equipamento está à disposição para o produtor quiser produzir aqui, utilizar tudo o que a gente tem. É o parque de diversões. Exatamente. Jeff, sucesso para vocês, que vocês continuem honrando o legado do Roy. Muito obrigada pela participação, tá bom? E se você quiser assistir mais vídeos, é só acessar o nosso Sound on Sound no Facebook, no YouTube, nas mídias sociais. E também se inscreva no nosso canal, é claro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho